Hoje, Sr. Presidente, mais uma vez, já está se tornando até uma coisa chata, mas mais uma vez, outro órgão, que é uma empresa de renome mundial, que mais uma vez desconhece a existência do Mato Grosso do Sul. A rede social Facebook, estou mandando aqui uma pedindo aprovação dos nobres pares, encaminhando essa indicação para que a rede social denominada Facebook proceda à retificação no seu sistema e possa colocar lá claramente que Campo Grande é em Mato Grosso do Sul, porque na rede social, quem vai colocar o perfil de usuário, aparece Campo Grande, Mato Grosso, Brasil. Portanto, essa rede que tem só no Brasil 13 milhões de usuários, desconhece que desde 1979 tem Mato Grosso do Sul, deputado de Carelli. Então, mais um absurdo, uma rede mundial, a rede social Facebook, acha que Campo Grande é capital do Mato Grosso, depois de tantos anos de criação do nosso Estado, infelizmente. E, assim, lamentar mais uma vez, né, parece que infelizmente a gente não consegue sair dessa situação e que o Brasil e o mundo, ou parte dele, continuam desconhecendo o Mato Grosso do Sul. A rede social Facebook, que tem só no Brasil 13 milhões de usuários, se alguém entrar na rede Facebook, quiser se cadastrar, no perfil aparece a cidade do usuário. Você coloca Campo Grande, aparece Campo Grande, Rio de Janeiro, Campo Grande, não sei de onde. E aparece Campo Grande, Mato Grosso, Brasil. Quer dizer, é de lascar. Mas fizemos aí essa indicação para ver se eles corrigem, né, e descobram que nós existimos desde 1979. Bom, mas eu queria entrar no tema que me traz aqui e falo hoje, até pela minha origem de técnico da área e fiscal de rendas de carreira, de um problema sério que o Mato Grosso do Sul está passando, vai passar na área tributária, e não só o Mato Grosso do Sul, mas os estados menores da federação, com o advento das compras pela internet.